Minuto da Câmara Os parlamentares da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Natal debateram sobre o ordenamento da Praia de Ponta Negra e ainda designaram relator para o projeto do Plano Diretor de Natal. A reunião da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares da Câmara realizou uma audiência para debater sobre o relacionamento entre os conselheiros e assentas. A Câmara realizou a segunda audiência pública sobre o Plano Diretor de Natal. O encontro contou com a palestra da Secretaria Adjunta de Informação, Planejamento Urbano e Gestão Ambiental da CEMURB, como explica o vereador Hermes Câmara. Essa segunda audiência, a partir de agora, começa a entrar nos artigos. Hoje nós estaremos discutindo de 1 aos 60, os artigos de 1 aos 60, onde iremos fazer blocos de 10, onde iremos parar e fazer algumas discussões, algumas intervenções. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.